A parte mais fundamental, que é o alicerce dessa torre de conhecimento que você precisa construir para aprender matemática, é a sua mentalidade. O jeito que você pensa e no que você acredita em relação à matemática. Pode até parecer bobo para alguns, mas isso já foi exaustivamente testado e comprovado e é a chave que pode mudar o jogo para você. É o passo zero. Então com a sua mentalidade trabalhada da maneira correta, você precisa partir para o seu desenvolvimento cognitivo. Basicamente nessa etapa você vai desenvolver o seu raciocínio lógico. E o mais interessante disso tudo, você vai fazer tudo isso simplesmente se divertindo. Jogando jogos e os quebra-cabeças certos, você vai ampliar sua capacidade de raciocínio. E só deixando bem claro, não se engane ao pensar que isso só pode ser desenvolvido na infância. O cérebro é um órgão que nunca para de se desenvolver. Se você não sabia disso, lembre-se sempre disso. Ele está sempre aprendendo coisa nova e criando novas conexões. Desde que você dê os estímulos certos para ele.